Olá pessoal, eu me chamo Juliana, eu estou aqui mais uma vez para falar de mais um curso da Unicesumar para você. Com a missão de promover qualidade de vida das pessoas, o curso de Estética e Cosmética aborda diversos aspectos, como anatomia, primeiros socorros, técnicas e procedimentos, aulas teóricas que tratam de protocolos inovadores na área de estética, além de empreendedorismo, marketing e gestão da sua própria empresa. Com este curso, você estará apto a trabalhar em clínicas, spa, hotéis, salões de beleza e até mesmo abrir o seu próprio negócio. Vem para a Unicesumar!